É o dia mais propício para repetirmos do que para comemorarmos. Precisamos que todas as crianças tenham a mesma oportunidade de viver. E isso ocorrerá quando todos tiverem acesso ao diagnóstico e ao tratamento precoce. Não vamos silenciar, vamos a luta. Discriminadas na brevidade. Discriminadas pelos que não têm. Segregadas aonde nascem. Quem por elas? Só os de elas. Não há como supor tanto desesperador. Iludidos por promessas vendidas. Acolhidas por esperança na vida. Muitos ficam pelo caminho. Outras chegam quando o tempo já fina. Vidas lindas. Que se vão em vão. As que as mãos chegam a tocar. Mas poucas não ligarão. Limites da produção. Por falta de gravidade. A fatalidade. A fatalidade vence a vida. A guerrida. Sofrida. Finda. Qual depositário merece a sina? De carregar tamanho pesado. A ignorância. A negligência. A insensibilidade. Qual seja. Pouco importa. Vidas perdidas. Memórias marcadas. Nos corações guardadas. Para sempre. Crianças. Dr. Valdester. Taualcante Pinto Júnior. Da exposição. Dinastês. Aplausos. 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 Aplausos.